Já imaginou uma moeda no valor de 55 milhões de dólares? Uma moeda. A Austrália fabricou uma. Ela pesa uma tonelada e é feita de ouro puro. A moeda tem a imagem da Rainha Elizabeth em um lado e de um canguru no outro. A moeda é maior e a mais valiosa já feita até hoje no mundo.